Bem pessoal, nesse terceiro vídeo aqui eu vou abordar agora o conceito dos pilares. O que realmente são pilares e qual a sua função estrutural? Convido você que chegou nesse vídeo aqui que volte lá para os dois vídeos anteriores. Nos dois primeiros eu abordo alguns conceitos que é importante você assistir para você entender o conceito que nós estamos trazendo aqui. E mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, deixar aquele like para a gente fortalecer cada vez mais o nosso trabalho aqui com vocês. Bom, pilares. Qual a função estrutural dessa peça tão importante na engenharia? Muitos veem o pilar de várias formas. Por exemplo, temos pilares de 20 por 20, perdão, pilares quadrados, nós temos pilares retangulares, pilares circulares, hexagonais, pilares em formas de T, em forma de L, ou seja, uma série de modelos que dependem muito do calculista e dependem muito da questão estética, muito vindo geralmente lá do projeto arquitetônico, lá do arquiteto, enfim. O projeto, o pilar, ele pode ter N formas com diferentes dimensões. Bom, o que eu tenho que citar para você que é muito importante, que não se deve, não pode ter pilar com uma área inferior a 360 centímetros quadrados. Ou seja, a norma 6118 deixa bem claro que o mínimo, a partir do mínimo, é um pilar de 19 por 19, ou seja, 19 centímetros por 19 centímetros, que você tem uma área de 360 centímetros quadrados. Você não pode ter pilar de 18 por 18, 17 por 17, 10 por 10, ou seja, porque ele está inferior o que a norma 6118 deixa claro, salvo algumas exceções que lá a norma de desempenho, ela cita que em alguns casos você pode usar pilares com uma área inferior a 360 centímetros quadrados, mas que é muito raro, como eu digo para você. Geralmente, você sempre vai ter pilares de 19 por 19, 14 por 26, 14 por 30, 20 por 40, 20 por 50. Eu mesmo gosto muito de utilizar nas minhas obras, nas paredes de 14, onde eu tenho alvenaria lá com blocos de 14, eu gosto muito de usar o pilar de 14 por 26 ou 14 por 30, para, por exemplo, carros sobrados, obras de pequeno porte. Bom, é importante frisar para você também o seguinte, quando você tem um pilar, nós vamos trabalhar com esse, como exemplo aqui, nós vamos trabalhar com esse pilar de 20 centímetros por 20 centímetros. Ou seja, eu tenho uma área aqui de 400 centímetros quadrados, então eu estou dentro da minha norma, da norma 6118. Bom, qual o conceito de eu definir aqui as barras? Por exemplo, num pilar, por exemplo, nesse exemplo eu tenho 4 barras, eu tenho 4 barras 3 oitavos, geralmente o ferro 3 oitavos é o ferro mais usual na construção, quando eu falo 3 oitavos é o ferro 10 milímetros, ele tem uma área de 0,8 centímetros quadrados, então é o ferro mais comum de você utilizar em obras térreas, e até mesmo algumas obras, alguns sobrados, dependendo da sua estrutura. Então tem uma força de compressão. Então, essas barras longitudinais, elas têm que resistir a esse esforço de compressão. Agora, eu também preciso ter a minha armadura transversal, que são os meus famosos estribos. Por quê? Os estribos, eles têm o papel de permitir que, quando o seu pilar sofrer compressão, ele não flambar, ele não sofreu um esforço chamado flambagem, que é o seco, você colocou a força, ele fazer, ele abrir. Ou seja, se você não tiver o estribo, vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai abrir. Ou seja, então, por isso é importante a distância de cada estribo. Não pode padronizar. Quando você faz o cálculo, o engenheiro faz o cálculo, essa distância é extremamente calculada. Tem pilares de 10 por 10, a distância de 12 a cada 12, a cada 15, a cada 20. Depende muito da vinculação. Não se padroniza a distância entre estribos, e sim o cálculo previamente feito. Bom, então, por exemplo, como é que você define o pilar? Você tem lá uma situação fictícia aqui. Nós temos 10 toneladas de força compressão aqui. Sendo colocado no meu pilar. Essas quatro barras, elas vão ter que ser capazes de resistir a essas 10 toneladas. Ou seja, vai ser feito um cálculo, toda uma planilha de cálculo, um roteiro de cálculo pelo engenheiro calculista, e ele vai chegar à concepção se essas quatro barras de 3 oitavos suportam 10 toneladas. Pode ser que não suportem, pode ser que você tenha que usar o ferro de meia, pode ser que você tenha que usar o ferro de 5 oitavos, e assim sucessivamente. Então, entenda que esse aço, essa barra aqui, ela tem uma área, e essa área, geralmente em centímetros quadrados, ela vai ser usada para efeito de cálculo na hora que você sofrer uma compressão, por exemplo. Vale a pena dizer que quando você fizer a concretagem, por exemplo, desse pilar, nós temos 20 por 20, e aí quando eu concretar ele, por exemplo, FCK 20, a partir de FCK 20, por exemplo, eu vou usar 2 centímetros de cobrimento de cada lado, eu vou ter um pilar acabado aí de 24 por 24 centímetros. E como eu disse a você bem, o concreto resiste muito bem à compressão. Se você calcula a armadura de um pilar, ele tem uma taxa mínima para ser calculado. Então, geralmente um pilar feito lá de concreto, ele tem uma armadura mínima que ele tem que ter, mas isso varia muito de projeto para projeto. Além da força de compressão que esse pilar sofre, ele também sofre uma flexão lateral, ou seja, uma força lateral que geralmente ocorre muito em muros de arrimo. Porque o muro de arrimo você calcula lá, você trabalha com a sua base, geralmente o muro de arrimo é calculado como uma laje em balanço, já que ele está apoiado apenas na sua base e está solto aqui. É como se fosse uma laje em balanço, onde você está apoiado aqui e ele está trabalhando aqui, tentando flambar. Vamos lá. Então, geralmente você tem lá, para depositar o seu solo, ele está fazendo esse seguinte movimento aqui. O solo está empurrando, está tentando flexionar, derrubar esse muro de arrimo, ou esse pilar. Então, o cálculo é muito mais preciso, é muito mais dimensionado. Lógico, aí tem um conjunto de fatores, tem a sua viga de empuxo ali para o muro de arrimo. Mas aqui eu quis trazer esse exemplo só para você entender que existe, além da compressão, também nós temos uma flexão lateral. São casos à parte. Uma terceira hipótese são as vinculações que o pilar sofre. Por exemplo, quando você tem uma situação assim, por exemplo. A sequência é, geralmente a laje, ela está apoiada na viga, a laje descarrega a carga na viga, a viga por si só manda para o pilar, o pilar descarrega no bloco de coroamento ou na sapata, e se tiver o bloco de coroamento, automaticamente é transferido para as estacas. Se não tiver sapata, a sapata vai ter que absorver a carga desse pilar. Então, essa é a sequência. Então, por exemplo, no caso do pilar da vinculação, nós colocamos, nós temos uma viga aqui bi-apoiada. Quando nós falamos bi-apoiada, tá pessoal? É um apoio aqui e outro aqui. Então, a viga está bi-apoiada, só que aqui esse pilar pode sofrer algumas alterações. Por exemplo, em vinculação, nós vamos entrar nesse quesito aqui mais para frente, nós temos vinculação, por exemplo, vinculação engastada, semi-engastada, ou vinculação rotulada ou articulada. Bom, Elber, o que é isso? Mais à frente eu vou explicar. Mas só para você entender no pilar aqui, se eu tiver uma viga engastada, o que vai acontecer? Parte desse momento aqui, dessa viga, ele vai ser transferido para esse pilar. Ou seja, vai gerar momento aqui nesse pilar. Esse pilar vai ter uma tendência a girar, ele vai ter que ser muito mais carregado em termos de amadura. Por quê? A viga aqui, ela vai ter uma dimensão menor, ela vai sofrer menos momento aqui positivo e vai ser transferido por esse pilar. Então, isso no caso de um engastamento. Agora, no caso de uma viga articulada, o que acontece? Todo momento vai ser absorvido pela viga. Então, esse pilar vai ser calculado apenas para ser bi-apoiado, para sofrer a força de compressão. Ele não vai sofrer o momento porque essa viga está articulada, está rotulada. Está certo, pessoal? Então, esse é um conceito de força. Compressão, flexão lateral e os conceitos das vinculações. Então, esse é o conceito do pilar. Então, vale a pena dizer que o pilar é um dos elementos mais importantes da engenharia. Ele, sim, tem que ser extremamente calculado, a sua armadura longitudinal, os estribos, a taxa mínima de armadura e o concreto sendo muito bem dosado, sendo muito bem dimensionado. Está bom, pessoal? Vamos na sequência.